No vídeo de hoje eu vou ser filho do Son Goku e da Son Goku e a Azul, mas se você deixar o like em 3 segundos e comentar Son Goku, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, em 3, em 2, em 1, super 1, conseguiram? Então agora fica com o vídeo, tá super legal e mega, divertido. Tá perfeito, eu tenho certeza que eu vou ganhar esse concurso. Papai, mamãe, vocês estão ao contrário, é hoje, é? Esquecendo. Tipo, a mamãe tá fora do gelo e papai tá fora do fogo, que isso? Ah, tô no fogo. Ai, que bem melhor. Ai. A Son Gokuia e o Son Goku. Son Gokuia, é? É, eu me lembro, mãe. A Son Gokuia. E você, é o Son... É o Son... É o Son... É o Son do Motor. Nossa. Son imune é fogo. Ah, verdade, né? Ih, mas agora a mamãe não pode sair. Por quê? Não, porque tem fogo. Eu vou apagar. Ai. Não. Não, ai. Son imune é gelo. Também tenho gelo. Ah, desculpa aí, ó. Meio quente, meio frio. Tá, mamãe. Mãe, mãe, você tem que entender. Fica fria. Tu não me faz essas piadas. A mamãe tá bem, não tá me vendo? A mamãe tá em cima das pedras? Ai, duas minhas pedras. É assim? Aí, pronto. Papai. Fica quente. Fica quente. Como é que foi hoje? Ah, eu, meu, me inscrevi a gente. Como assim? No concurso de piadas. Pera, é sério? Sim, eu tenho certeza que você vai ganhar, filho. Como é que a risadinha que você dá? Quando eu fizer a piada, qual é a risadinha? Essa não. E aí, como é que é a primeira frase que fala cada vez? Eu tava lá, né? Aí, agora eu quero saber a risada da mamãe. Mamãe, qual é a risadinha que a mamãe vai fazer? A risadinha? Vem aqui fora. Vem aqui fora, mamãe. Ó, a mãe tá aqui, se esfriando rapidinho. Mamãe, vem. Vem, mãe. Eu tô indo. Eu tô chegando. Tá difícil aí? Tá, tá tudo gelado aqui. Vem cá, mãe. Vem cá, vem cá, rápido. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, rápido. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ela se prendeu no gelo. Não, vai dar bem que eu sou a besta. Eu vou chutar o meu... Me julgue. Me julgue. Me julgue. Eu não sei. Eu não sei. Meu Deus, mamãe. Mais atrapalhada não existe, né? Vem aqui fora. Olha a minha cachorra. Tá, vem aqui fora que eu escrevi umas piadas aqui pra gente pôr. Eu não gosto de piada, vamos ver. Vem cá, vem cá, vem cá aqui fora. Ó, 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 ó. Cadê a mamãe? Aqui. Tá difícil aí? Olha a vida, olha a vida, olha a vida. Ok, chegou, chegou. Eu tava lá, né, mamãe? Tá, ó, ó, vou contar, vou contar. Olha, conta, conta. Ó, porque... Eu nem pensei. Porque o Naga... É, não, terminei a piada ainda. Ah, não? Ó, porque... Eu não terminei a piada. Vocês dois aí, mãe. Ó, porque o Nagato... É o cara mais musculoso da Katsuki. Que? Por quê? Porque é no pain, no gain. Ah, eu nem consegui segurar a minha barriga de tanto tempo. Meu filho vai ganhar o concurso de piada. Ah, tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma. Vai, 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 vai. Qual é o ninja da folha... Que sempre gosta de fazer show? Show? É. É o... É o... É o... Fazer show? É. Show... Não sei. É o Rock Lee. Suas piadas são muito boas, filho. Tá, tem mais uma. Essa é boa, essa é boa, essa é boa. Vai, vai, vai. Tem a ver com relacionamento, quer ver? Pera, com relacionamento, tá? Porque o My2Guy... My2Guy... O My2Guy? Porque o My2Guy continua solteiro até hoje. Por que ele abriu o oitavo portão? Não, porque ele ainda não encontrou a My2Gurl. É o Guy e ele não encontrou a Girl ainda. hã, 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 hã. Agh. Deve conta aquela lá, filho. Qual? Olha lá. Ah, não. Tá ela lá. Aí... Aí o que é? O que é? Um pontinho azul preso no gelo. Ah. Tá mamãe. Não é, mamãe? Não é, nossa, aqui, mamãe. Olha aqui, ó. Os bichos estão miniatras e vão ganhar. Eu te pego. Errou. Errou. Errou, hein? Errou aqui, ó. Errou. Não foi nessa, agora, essa. Ó, tá. Por que o Kakashi não conseguia parar de rir? Porque ele me viu, né? É porque ele teve um hataque de riso. Nossa, não examinar o filho assim, Gugu. Ai, ai, ai. Muito bom. Oi, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá, tá, a última, a última. Qual ninja sempre está sendo mandado embora? Qual? É o Shoujuru. Shoujuru. O que é que tem os ninjas que ficam tentando aparecer? É, eu mesmo também. É, que eles estão rindo da piada. O que é que tem os ninjas? Você gostou? Eu vou me dar bem, né, concurso? Você vai ganhar. Eu acho que vai. Já vou chegar dando risada lá. E como é que é a risadinha que você vai dar? E bom, sou eu. Eu sou o filho de Son Goku e Son Gokuia. E eu vim contar a piada pra vocês. Olha lá, meu filho, meu filho, meu filho. Vou começar. Essa é boa, essa foi boa. Deixa ele contar a piada. Ah, é que foi muito boa. Tá, você vai deixar ele contar agora, né? Tá bom, vai, vai, vai. Tá bom, tá bom. Era uma vez... Era uma vez... Ah, eu não aguento mais. Ah, que foi, filho. Eu tô rindo da sua piada. Vou enganchar. O Rock Lee. O Rock Lee. Ei, Son Goku, deixa ele contar a piada. Tá me tirando? Não, não, não. Calma, calma. Eu só tenho três caldos. Tenho quatro caldos. É, olha as caldinhas. Eu sou vermelho. Eu sou protagonista. Certeza? Eu sou pronta. Eu sou pronta. E o de laranja? Não, do laranja ninguém liga. Ah. Tá bom, então. Preparados. Olha, vou eu, hein? Vai. Vai, vai, vai. Me aproximando. Eu voltei. Tá. Mighty Guy uma vez disse pro Rock Lee, né? Ah! 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 Eu não aguento mais. Bijo dama em todo mundo agora, ó. Não, não, não. O que? Bijo dama, bijo dama em todo mundo. O que? Eu quero bijo dama. Ah, é? Tem um bijo dama em geral também. Não, bebida. Bijo dama em geral também. Todo mundo tem que rir do meu filho. É um bicho de vista sempre assim, né? Ah, todo mundo vai ter que rir do meu filho. É, 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 é... Eu também! É, 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 é. Pai, 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 pai. Calma, pai, pai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Gostaram da piada? Ai, 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 ai. Pelo menos eu vou conseguir ter uma piada. Porque tá todo mundo parado mesmo, né? Então vai, teu guy. Ah, não. Ah, soubeu que eu tô de boa. Tenho oito caudas, Ana. Ah, é? Tudo que falta o Connoir. Tá de boa, é? Tudo de boa? Ana. Ai. Não pode, papai? Então... Não dá. Eu sou de gelo, para agora! Não vai falar que tu tava lá. Eu tava lá, né? Ah não, eu prendi no gelo! Não, e agora? Aí cheguei na reunião das bijus, derrotei todas, reclamei que tô vazando! Mamãe, mamãe, como é que sai de gelo mesmo? Assim, pronto, parei ele! Mamãe, como é que... Ah não, eu me prendi! Como é que... Ah não. Não! Papai! Amém.